Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma sobremesa que eu não resisti E no fim desse vídeo eu provei essa sobremesa pessoal, porque é uma das minhas sobremesas favoritas Amo coisas que tem morango, tem sabor de morango, é uma das minhas coisas favoritas, coco e morango, eu amo Então eu vou ensinar para vocês a fazer um danoninho caseiro, de das crianças chegando e vocês me pedem re Quero fazer coisas diferentes para ter assada, posto a receita, então estou vestindo um estilo de conteúdo Peço que você já deixe o curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no grupo da família, no facebook, no instagram Aonde você quiser, tá bom? Compartilha essa receita aí e assiste o vídeo até o final, porque eu não resisti para eu ver essa sobremesa aqui com vocês Porque está incrível mesmo, então fazendo isso, vem conferir comigo a receita de hoje Aqui no copo do liquidificador eu já coloquei uma caixinha de creme de leite, agora eu vou colocar a outra As duas estão em temperatura ambiente Vou pôr aqui uma caixinha de leite condensado Vou pôr aqui um pacotinho de suco no sabor morango, você pode colocar aí a marca da sua preferência E agora a gente vai bater tudo até ficar bem cremoso Pessoal, vou utilizar aqui copinhos de 80ml, esses copinhos que ela estava aqui bem pequenininho E agora é só encher com a nossa batida, fica bem cremosa mesmo Vou encher aqui Pessoal, eu quero dar uma dica maravilhosa aqui para vocês, que é o aplicativo Popsi O aplicativo Popsi é um aplicativo de compra e venda, que você pode anunciar aí as coisas que você não usa mais Ou caso você faz aqueles doces de encomenda e quer anunciar aí Só você clicar aqui em vender, escolhe a foto do seu produto, pega a foto da sua galeria Eu vou anunciar aqui esse Kinder no copinho, que é uma sobremesa maravilhosa, que está sendo um sucesso Principalmente agora que está chegando o dia das crianças, muita gente está comprando, muita gente também Pega muitas encomendas aí com essa sobremesa, então coloca a sobremesa que você quiser Ou roupas, acessórios, utensílios, eletrônicos, o que você quiser Depois que você coloca a foto, você clica aqui no joinha Coloca o preço no seu produto Eu vou colocar aqui R$2,00 cada sobremesa dessa E clico em próxima etapa Escolha a categoria do meu produto Eu sempre coloco a categoria serviços Escolho o nome O legal é que aqui, olha, no aplicativo ele já deixa ali um nome opcional Aqui já achou que é um chocolate Mas eu vou escrever aqui novamente Vou escrever aqui que é um Kinder no copinho Prontinho, eu coloquei o nome Agora eu clico aqui em vender Prontinho, anúncio pronto E olha aqui pessoal, o anúncio já está feito Já anunciei várias coisas como vocês podem ver Outra sobremesa e até bombons para vender aqui Então se você tem alguma coisa aí que você quer anunciar no aplicativo Pode anunciar, aplicativo 100% gratuito E você pode baixar aí com o link gratuito Que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo Então corre já baixar o seu Olha isso pessoal, que delícia Ele fica mega irado Muito parecido mesmo com o Danone Que a gente compra ali Que paga bem caro, né, para a criançada aí Então se você quer fazer uma receita que renda bastante Tem crianças em casa, quer fazer pedido das crianças Se você quiser fazer, você pode fazer também em través Colocar pedacinhos de morango Pode jogar ganache por cima Estou fazendo aqui essa receita bem fácil mesmo Com apenas esses três ingredientes Para você se faturar muito aí em casa com essa receita Ou até fazer para criançada Então vou levar para gelar até ficar agora bem firme Aqui você já pode servir Porque o Danone é cremoso, né Mas se você quiser que ele fique um pouquinho mais consistente Você deixa gelando na geladeira Então vou levar para gelar e já volto E aí E aí E aí E olha isso de pertinho pessoal, esse da Noninho caseiro cremoso. Fala se a criançada não vai amar. Pessoal, a gente que é adulto já ama. Imagina se as crianças não vão gostar. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa receitinha, que eu quero muito saber a sua opinião. Amo quando vocês comentam aqui. Então faz aí na sua casa, se você fizer me marca lá no meu Instagram. Peço que você já compartilhe essa receita, que vai ser um sucesso aí. Muitas pessoas vão fazer. Pra ganhar dinheiro, ou até pra criançada, pra economizar um dinheirinho em casa também. Ou até pra um dia que não tiver o Danone aí e você quiser comer. E vai ter aí, olha, só tem esses ingredientes que você faz essa receita rendendo muito mais. Pessoal, vocês me desculpem, tá? Por fazer isso com vocês. Mas tô gravando aqui com vocês. Pode ver que tô de cara lavada ainda. Todas as gravações não é a introdução do vídeo. Vou ter que experimentar a sobremesa com vocês. Porque olha isso. Quem não ama, né? Não dá nome. Então agora eu vou experimentar. Sabe o melhor? É que é muito airado. Muito, pessoal. Uma delícia. Faz aí, compartilha nas suas redes sociais. Me marca também no meu Instagram, se você reproduzir, que tá aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.